Outro acidente violento por causa da neblina que acabou atrapalhando ali o motorista que acabou atropelando um catador de reciclável no meio da rua. Coloca a reportagem no ar. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carrinho estava no meio da rua em Curitiba. O automóvel aparece e bate nele. Em outro ângulo também é possível perceber isto. A motorista só para alguns metros depois de arrastar o carrinho. O carro passava entre a noite e a madrugada por esse trecho da rua Lameia Lins, no bairro Parolim. A motorista prestou socorro à vítima e disse que tinha muita neblina na via. E por esse motivo ela não viu o carrinho. O ponto de impacto entre os dois foi exatamente este, onde os papéis ficaram espalhados. A jovem de 23 anos que empurrava o carrinho de coleta de materiais recicláveis foi atendida pelo corpo de bombeiros. Aos poucos ela foi imobilizada. Alguns cortes em região de coxa, perna direita e esquerda, uns cortes profundos, lacerantes. Ela está fora de perigo? Está sim. Vai receber exames, após avaliação e monitoramento lá, fazer uma sutura. E aí após isso, liberação. A motorista do carro foi atendida também? Qual que é a situação dela? Sim, sim. Ela foi atendida porque o impacto do alto com o carrinho de reciclagem aí gera essa tensão nervosa também, né? E pela cinemática do trauma apresentado no local. A motorista emprestou o carro da mãe para ir até a casa de um amigo. Ela prestou o depoimento à polícia militar no local do acidente. As pessoas que catam reciclável têm que saber, né, que não pode ficar andando no meio da via. Tivemos um caso aí, estrado, dias atrás aqui em Maringá, lembra? Lá na Avenida São Domingos e agora de novo, dessa vez, estrado lá na região metropolitana de Curitiba. E lamentavelmente o acidente foi muito violento. Meu Deus do céu! Vem comigo!